Salve rapaziada, o colecionador na área, hoje a gente tá aqui no museu itinerante na cidade de Guarulhos Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os videogames, como que funciona o evento, as curiosidades O primeiro videogame do mundo e o primeiro, o protótipo do primeiro videogame do mundo Então você confere agora no canal do O Colecionador Rapaziada, dá um liga na dimensão do evento aqui no shopping internacional aqui de Guarulhos Tá, é o seguinte, ao longo do vídeo eu vou dar umas pausas por causa da música que dá direitos autorais O vídeo começa com o primeiro videogame do mundo, tá, esse aqui é o Odyssey de 1972 Só que é o seguinte, tem um outro videogame que veio antes desse, que é o protótipo E olha aquele ali da hora, mano, um controle de Atari gigantesco que a menina tá jogando A galera tá jogando um Mario World ali, tá em estado de nervo, né E aí é o seguinte, ó, aqui tem a parte de Xbox, tem Nintendo Switch A música começa com a batida, pra não dar direitos autorais eu tenho que pausar, combinado? Rapaziada, encontramos o Nicolas aí, ó, salve Nicolas, Deus abenço Salve, rapaziada Tamo junto aí, pai Gente, aqui é Nintendo Switch, tem ali Playstations ali Só que assim, o videogame, o museu ele é repleto de videogames assim, tá gente? Tudo é colocado em instantes assim, prateleiras, mostrando com todas as informações Na dúvida é só pausar Esse aqui é um videogame chamado Bali Compute System Esse aqui é um videogame de 1981 Esse aqui é um Bina Torre TV Master MK4, mano Esse aqui é um videogame de 1977 Ali o mano tá jogando ali com um controle de Nintendinho, olha que da hora, mano Olha que legal jogar Master System, né E tem que dar uma porrada ali no botão pra funcionar, o Sonic pular na tela Você conhece esse videogame chamado Eton, um videogame de 1995? Ao longo do evento a gente encontra várias prateleiras aqui Tem alguns videogames, esse aqui é os Dynavision, né? Queria mandar um salve Alô, Regialdo! Ah, esse aqui é o NEC PC FX, mano Esse aqui é um PC Engine avançadíssimo, mano Olha só esse controle aqui, que obra linda, mano Na linha de Xbox, videogames mais populares Esse aqui até que é um pouquinho carinho, né? Que é o translúcido, tem o Xbox versão Star Wars Tem ali o básico, tem alguns outros modelos, né? Que é o Xbox 360 de 2005, de 2010 Só lembrando, já se inscreve no canal Deixa seu like, porque isso me ajuda demais, combinado? Eu não sei nem ler o nome desse videogame Mas ele é de 1976, mano Vocês já viram esse videogame? Isso é uma raridade, mano Gente, aqui tem alguns portáteis, tá? É bem legal, né? Não dá pra mostrar todos com detalhezinho Mas tem muita coisa, isso aqui é um PlayStation TV O poderoso oi, rapaz! Pra quem não sabe, esse aqui é um PSX Ele é um PlayStation 1 e PlayStation 2 ao mesmo tempo E é oficial Mega Drive, o Sega CDX Esse é o verdadeiro, mano A Power Glove aqui do Nintendinho Ela tem um lugarzinho especial E olha que legal, tem mais um outro videogame É o Telstar Combat, de 1977 E esse aqui é bravo, hein, pai Aqui nós temos alguns portáteis aqui Da Cassio Pinball Super Color O Bleep Esse aqui também é diferente Ó, um Super Vision aqui Tem um videogame aqui que eu nunca ouvi na vida, mano Só que assim, gente Desculpa estar fazendo pausando por causa da música Esse aqui é o PC Game DynaVision 2008 Vem até com teclado Esse aqui eu não conhecia, não, hein, mano Tem umas raridades aqui, ó E os DynaVision Rapaziada, tamo aqui do lado de fora Bem-vindo ao Museu do Videogame Pra lá é o Shopping E cada pilharzinho desse É onde tem uma exposição de videogame Aqui a gente tem aqui, ó Wonder Mega M2 Esse aqui é um Mega Drive e Sega CD 2 em 1 Esse é raro e eu não tenho na coleção Aqui nós temos um Commodore 64 Temos um Atari Aqui eu não sei se é TK Não sei que videogame que é esse aqui Que mais parece um teclado Mas é um videogame E tem aqui, ó Um ZX Spectro 2 Que roda a fita take Nossa, que videogame bizonho esse aqui, mano Tem outro aqui embaixo Que é o Spectro 2 ainda É, caralho, é disso que eu tô falando, pai E tem mais desse lado aqui, mano Você pode ver, ó A gente vai desembocar a missão lá no final do corredor Olha o tanto de coisas que tem pra gente ver ainda Por isso, borracha Já se inscreve no canal Deixa seu like Isso ajuda demais Dei uma cabaçada agora, né Controle remoto do Atari, mano Isso é raridade De 1983 3DO Gold Star Aqui a vitrine dos 3DO Mano, tem muita coisinha legal Xbox Halo 5 De 2015 Edição especial O videogame, ele é lindo, pai Aqui são os Odyssey De 1976 Meu irmão É 50 anos de videogame, fi É muita felicidade E tem outras cores Branco Beige Amarelo Laranja É, caramba O Museu Itinerante Tá aqui, porracha Você é maluco, ó E outra Tá lotado O Panasonic Key Tá aqui Isso aqui é um GameCube De origem duvidosíssima Um dos mais bonitos E caro pra caramba De se comprar hoje em dia Gente, vou mostrar um pouquinho Andando pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Mas não dá pra gente Mostrar todos, né Então eu vou deixar o endereço É, do shopping Aqui na descrição Pra quem quiser acompanhar O Museu Itinerante Ele sempre tá em Osação, perdão Ele tá sempre aqui em São Paulo Né, e dessa vez Ele tá aqui no shopping De Guarulhos, né E olha só Esse aqui É o Stadia, pai Esse aqui é o Videogame da Google Que não deu certo Ele é um controle Eu não sei o que é isso aqui Mas confia As informações estão aqui Só pausar e ver É, pai Tá aqui, ó PC Engine Esse aqui é um salve Pro Leandro Oliveira Canalha É, pai Esse aqui PC Engine Nave aqui é de 89 Tem um Super Graphics, né Que é um outro PC Engine americano Entre outros consoles Aqui, ó O Duo Esse também é carinho Esse aqui também É um videogame Honeybill É Vídeo Sports De 1976 Mano Ele tá na caixa Ele tá muito Hiper Mega Ultra Conservado, mano Onde é que você vai achar Um outro desse, mano Isso é raridade PC Engine Que é mato Todo mundo já conhece Mas o Sega CD Ele nasceu dessa ideia De PC Engine E CD-ROM 2 Uma ideia que não deu muito certo, né E aí os caras Fez esse tumor aqui, mano Meu Deus do céu, mano Isso aqui é uma das maiores Bizarris do mundo Dos videogames E ó, gente A gente tá aqui no shopping Aqui Ao lado do supermercado Extra Dentro do shopping Tá Aqui desse lado A gente tem Master System E vou mostrar do outro lado Desse outro lado aqui Mais Master Systems Esse Doctor É uma edição especial Do 007 É um videogame Em si Ele é uma maleta, mano Olha que bagulho muito louco Você guarda os cartuchinhos ali Pra você poder jogar Mano, muito bom Muito legal essa ideia O Telstar Arcade Ele é esse videogame Que ele tem umas propostas diferentes De um lado você joga com o volante Do outro você joga Como se fosse ser humano E aqui pra você Que tem um problema com o vizinho Você joga com essa arma Ó, aqui ó Vem a Super Scope do Nintendinho Super Nintendo Mouse Né, até um Super Famicom Computer Atari eu já vi Mas Atari Pinball Aqui é diferente, mano Aqui é raridade E eu não sei como é Que os caras põem ali Não sei se é cola Não sei se é adesivo Não sei se é parafusado Vocês podem ver que tem um ganchinho ali Deixa eu mostrar ali Agora eu não sei Se a carcaça do console Ela foi dourada Pra colocar o ganchinho Pra ele ser pendurado aqui Né, não sabemos Estragar uma peça dessa Mano, é relíquia Onde é que você vai achar um videogame De 1978 Não acha, né, pai? Mais um Telstar aqui também Esse é grandão E ele é de madeira, hein, mano Olha que bagulho muito louco, velho Você pode ver que até o parafuso dele Tá enferrujado Que é um parafuso de época Leia essa descrição Pausa aí e vê Videogel N30 Rapaz Que videogame que é esse? Aí você vai ver Abre a câmera É esse videogame, mano É um videogame muito louco, hein, mano Esse aqui é o Warwick É mais um console Né, eu não sei qual que é a ideia Eu não sei se aquilo ali é um moldem Eu não sei que miséria que é de disquete Ninguém sabe É um microdisc Nossa, bem legal Vem até com manual Uma raridade Se eu perguntar pra você Que videogame que é esse? Você sabe qual que é? Ninguém sabe qual que é, mano Tá, e um videogame Vem até com uma pistola, né, mano? O negócio era muito realista Um videogame de 1977 E detalhe Dava pra você encaixar ele E ele virar uma espingarda, mano Caralho, esse videogame Era pra matar a gente mesmo, mano Mais bizarro que o Interactivision Eu não conheço Esse videogame Você não entendeu nada Eu também não expliquei direito Aí tem um Action Max E aqui, ó Tem um outro videogame nervudo Que eu não faço nem ideia É um vídeo esporte De 1978 Se vocês quiserem ver as informações É só pausar o vídeo aí, ó Porque as emoções estão grandes Galera, tá curtindo o vídeo? Então já se inscreve no canal Deixa o seu like Se você acha que esse conteúdo Vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal com o Pix Com o colecionador Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê A gente vai continuar A nossa cultura aqui Porque não dá nada Dos de origem duvidosa O Play System Tá ali, ó O Magic Computer Tem um outro ali Esse aqui é o Super Charge Eu acho que era esse aqui Que eu tinha, mano Eu não me lembro Tem um Pense Ben também Um Hip Game Um Hip Top Game também Eu acho da hora esse símbolo Alguém sabe me dizer Que kanji que é esse? Põe pra mim O que significa esse kanji No comentário A gente andou aqui O corredor todinho A gente vai lá Pra baixo lá A gente tava lá Na última prateleira lá E agora é o seguinte A gente vai Filmar o museu novamente Lá embaixo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ainda existe aquela briga MSX é videogame Ou é microcomputador? Qual que é a sua opinião? Já põe no comentário Eu acho que é videogame Mas a galera fala Que é computador Esse aqui Ele é conhecido por muitos Esse aqui é o Nintendinho Robô Olha que legal, mano Esse é bonitinho pra caramba Ele é de 1995 Tá, gente? Só pra não ficar muito grande Só pausar aí Pra vocês lerem a descrição A linha de Playstation Todos os modelos de Playstation Ah, aqui tem uns Nintendo 64 da hora Do Pikachu As edições especiais Os modelos coloridos Esse aqui eu acho mais lindo de todos Um dia eu vou ter um desse aqui, pai Confia E tem aqui um Nintendo Wii De procedência duvidosíssima Esse é de 2012 Alguns modelos de Playstation 3 Aqui a gente tem alguns modelos de Sega Saturn O Sega Saturn japonês O V-Saturn O Dreamcast O Cassio Lupe Esse videogame eu tenho É um videogame exclusivo Feito para as meninas E essa parte aqui no meio É uma impressora Que dá pra você imprimir Uma parte da tela do jogo E formar um adesivo Bem legal Tem esse outro videogame aqui É o Team Famicom De 1996 O evento é lotado Mas só quem assistiu Até essa parte do vídeo Sabe que o museu Abre 3 horas da tarde É, às vezes o cara Não assistiu o vídeo inteiro Vai chegar aqui cedo Igual eu E aí o negócio Só abre 3 horas da tarde Esse aqui é um videogame Fabricado em São Paulo E olha que legal Ele parece até um telefone, né Diferenciado Splice Visual, mano Salve pro nosso amigo aí Alexandre Bastos Do canal Mutação Game Tamo junto, pai Virtual Boy A doença braba da Nintendo, pai Confia Encontramos o telejogo Tem um outro aqui, ó Um Arcadia 2001 É, 2001, tá certo 1977 Esse videogame é o Telegames Hockey Tennis 2 Aí temos mais um outro console aqui Que é o TV Game K7 Vision Olha que legal, mano Tem uns videogames aqui Que é diferenciado Tem um TV Game A TV Game 1, mano Ele é um videogame nervudinho Não sei se dá pra vocês ver A descrição dele ali, ó Não podia faltar o poderoso Mega Drive, mano Gente, não dá pra filmar Por causa dos direitos autorais Aqui encontramos mais Mega Drives Todos aqui Inclusive Tem até uns livros do Master System Mega Drive NES Super NES Tem umas outras coletâneas aqui Porque pra quem curte, mano Isso aqui é o céu Saiu a do Nintendo 64 Do Game Boy Do Xbox Classic Que eu não conhecia São 645 jogos Que demais Eu só acho que essa conta aqui Deve estar errada, hein, mano Na verdade, eu acho que eles não catalogaram Todos os jogos, né Só os que estão no livro mesmo Beleza Rapaziada, eu tô nas pausas do Just In Dance Pra mim filmar aqui os negocinhos aqui E mostrar um pouquinho pra vocês, mano Olha só Todos aqueles videogamezinhos portáticos Que a gente encontra na Feira do Rolo Ah, caramba Tá tudo aqui, mano É o Brasil que a gente quer, mano Que demais, velho Aí, gente, ó Esse aqui é o verdadeiro Comic Con, ó O que vocês estão acostumados Esse é o Pac-Man Esse é o Comic Con Esse é o do Odyssey Esse é o verdadeiro, esse aqui, mano O Atari tá ali abandonado As meninas tão jogando ali Um telejogo Olha que da hora, gente A galera tá jogando o Oculus VR aqui Olha que da hora a experiência aqui Jogando o Oculus VR É um simulador de jogo de carro Achei aqui mais videogamezinho De origem duvidosa Aqueles que a gente encontra com frequência Na Feira do Rolo, pai E tem bastante De tudo a gente encontra um pouco aqui, mano Justin Dance tá adorando, pai Galera jogando um MK1 ali, ó E um Dragon Ball Z, filho Não dá nada Nintendo Wii U tá abandonado no rolê, mano No começo do vídeo Eu falei sobre o primeiro videogame do mundo Agora eu vou mostrar o protótipo desse videogame É o Brobox de 1996, mano Esse daqui é uma réplica exata e perfeita Do protótipo do primeiro videogame do mundo, pai Olha que legal, mano Aqui o negócio é um aparelho extremamente estranho, mano Mas é interessante a gente mostrar Porque é o Brasil que a gente quer Comparando primeiro o protótipo do primeiro videogame do mundo Com o primeiro videogame do mundo Mudou bastante coisa E tem o telejogo sozinho aqui Galera, se você acha que esse vídeo vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal do colecionador com kits Qualquer valor ajuda demais e fortalece o meu trabalho Combinado? Assistiu o vídeo até agora? Digita a palavra videogames Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho Últimos vídeos, os cards estão na tela Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E que Deus dê saúde A todos Uhuuu Que demais Tchau 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 Tchau